Na letra A, vamos ver substantivos contáveis com um determinado significado e o mesmo substantivo agora incontável com um outro significado. Vejam. Você acabou de ouvir um barulho? Quando eu digo um barulho, quando eu uso nós como substantivo contável, eu estou falando de um barulho específico. Você ouviu um barulho? Quando eu uso nós como incontável, vejam. I can't work here. Eu não consigo trabalhar aqui. There's too much noise. Há muito barulho. Nunca assim no plural. Mais um exemplo agora com paper. Aqui, contável. Vejam. I bought a paper to read. Eu comprei um jornal para ler. E aqui, paper como incontável. Vejam. I need some paper to write on. Eu preciso de um pouco de papel no qual escrever. Some paper. Algum papel. Um pouco de papel. Mais um exemplo. There is a hair in my soup. Há um fio de cabelo na minha sopa. Agora, como incontável, vejam. You've got very long hair. Você tem cabelos muito longos. Nunca assim no plural. You can stay with us. Você pode ficar conosco. There is a spare room. Há um quarto vago. Um quarto. Vejam room como incontável agora. You can't sit here. Você não pode sentar-se aqui. There isn't room. Não há espaço. Eu tive experiências interessantes enquanto eu estava viajando. Experiências. Coisas que aconteceram comigo. Vejam agora como incontável. They offered me the job. Because I had a lot of experience. Eles me ofereceram o trabalho porque eu tinha muita experiência. Nunca no plural, neste caso. Mais um exemplo. Enjoy your trip. Aproveite sua viagem. Have a good time. Literalmente, tenha um tempo bom. Divirta-se. Agora, time como incontável. I can't wait. Não posso esperar. I haven't got time. Não tenho tempo. Vejam aqui abaixo bebidas, geralmente incontáveis. I don't like coffee very much. Eu não gosto muito de café. Café como xícara de café é contável. Vejam. Two coffees. And an orange juice, please. Dois cafés e um suco de laranja, por favor. Na letra B. Vamos ver alguns substantivos incontáveis. Accommodation. Accommodation. Advice. Conselho. Baggage. Bagagem. Behavior. Comportamento. Bread. Pão. Chaos. Caos. Damage. Dano. Furniture. Mobília. Mobília. Informação. Luck. Sorte. Luggage. Bagagem. News. Notícia. Permission. Permissão. Progress. Progresso. Cineery. Paisagem. Paisagem. Traffic. Tráfego. Weather. Tempo. Work. Trabalho. Sendo, pois, esses substantivos incontáveis, não podemos usar a ou an em frente deles. Vejam. I'm going to buy some bread. Eu vou comprar um pouco de pão. Algum pão. Eu posso dizer A loaf of bread. Uma bisnaga de pão. Mas nunca assim. Enjoy your holiday. Aprecie suas férias. I hope you have good weather. Eu espero que você tenha bom tempo. Nunca assim. Um bom tempo. Não falamos assim no plural esses substantivos. Vejam. Where are you going to put all your furniture? Onde você vai colocar toda a sua mobília? Nunca no plural. Let me know if you need more information. Me avise se você precisar de mais informação. Nunca assim. News. Incontável. Não no plural. The news was very depressing. A notícia foi muito deprimente. Nunca assim, apesar do S. Vejam. Travel. O substantivo travel significa viagem de modo geral. Travel. Viagem. Não confundamos então travel com trip ou journey. Que são as distâncias viajadas. Do ponto A ao ponto B. Vejam. They spend a lot of money on travel. Eles gastam muito dinheiro em viagens. We had a very good trip. Tivemos uma viagem muito boa. A very good journey. Viagem. Viagem. O ponto de A a B. Vamos comparar aqui abaixo alguns substantivos contáveis com outros incontáveis. I'm looking for a job. Estou procurando por um emprego. I'm looking for work. Estou procurando por trabalho. Nunca assim. What a beautiful view. Que vista linda. E aqui, vejam. What beautiful scenery. Que paisagem linda. It's a nice day today. Está um belo dia hoje. It's nice weather today. Está um tempo bom hoje. We had a lot of bags and cases. Nós tínhamos muitas bolsas e malas. Agora aqui, incontável. Vejam. We had a lot of baggage. Nós tínhamos muita bagagem ou luggage. Mais um exemplo. These chairs are mine. Estas cadeiras são minhas. This furniture is mine. Esta mobília é minha. That's a good suggestion. Esta é uma boa sugestão. That's good advice. Isso é bom aconselhamento. Entra é uma boa sugestão. Está um tempo.